Música Uma das principais atrações aqui da Expo Monge 2012 Parece mas não é, o que todo mundo pensa que é carro antigo na verdade São imitações feitas pelo empresário Hernani Kranz Em fila de vidro ele vai contar como é que é esse trabalho Mas antes Hernani, onde é que surgiu essa tua paixão Pelos desenhos, pelas linhas dos carros antigos Sim, nossa, isso aí, quando eu tinha 14 anos Eu olhei uma 4 rodas, acho que de 74, onde tinha um HotRot E ali, dali em diante que saiu a ideia de que você ia gostar da coisa E foi, foi, tô até hoje Tô quase 70 anos, já ainda continuo gostando Só falta 18 pra 70 Olha só, em vez de adquirir carros antigos, que é uma outra linha de colecionadores Tu faz os carros, né? Pega o modelo antigo e faz Esse que a gente tá aqui, que imita um carro de polícia antigo Foi baseado em que modelo? Isso aqui foi tirado o molde de um Ford 34 conversível E eu inventei o carro da polícia, o carro do xerife Para os eventos, participar dos eventos Desfilar, o Velopark, a gente usa ele muito E quando se convida a gente para eventos Tu usa isso aqui também, como hoje é o Spomont, usa também para marcar uma nova etapa aí na tua marca, né? Reventa de pneus em Montenegro na região Como é que é esse trabalho? É assim, a gente aproveitou a Espofilha de Montenegro para lançar o nosso novo brasão Nós mudamos a nossa marca agora Fizemos um logotipo novo Então juntamos ao evento Aproveitar, né? Do público Já foi procurado, sim, por alguém para fazer um carro antigo Para algum filme, para novela, alguma coisa assim? Não, é muito mais É para casamento, né? A gente não procura, mas a gente não tem gente para isso, para livro, para isso Então a gente participa dos encontros antigos, de feiras Agora a gente vai participar da Expo Classique em Novo Hamburgo, agora o mês que vem Todo ano a gente participa há mais de 10 anos já Como é que é feito? Tu tem uma empresa para fazer isso ou tu mesmo faz? Como é que é fazer? Já, acho que são 20 anos que a gente tem uma empresa A gente tem os moldes, tem os funcionários Eu vejo no Brasil inteiro Vai pedir muitos carros no Brasil afora aí Sempre fazendo, é artesanal, é bem devagarinho, é demorado Mas sempre fazendo Para fazer um modelo como aquele que a gente vê ali ao fundo Qual é o tempo que leva de todo esse trabalho aí de elaboração, desenho, molde? É, leva uns 3 meses para fazer o molde A gente tem que ter o carro original A gente tem que desmanchar ele todo Fazer o negativo, fazer as matrizes Para depois começar a fazer as peças De qualquer forma, tu precisa de um carro real então para chegar nesse... Sem dúvida, precisamos de um carro real Senão é isso, torna inviável o investimento Ok, então esse foi o Hernani Cranza aí, empresário de Montenegro Com sua linha de carros antigos em fibra de vidro Isso foi o Monte 2012 na JPTV Tchau 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 Tchau